Dica de hoje, querido filho, querida filha, sempre se lembre que a vida vale a pena ser vivida. É, a vida é um presente de Deus, é uma benção, é um tesouro. Deus tem coisas lindas pra você, você vai ser muito feliz nessa vida, levanta a cabeça. Você que levantou hoje, acordou de meio triste, ai padre, não deu certo isso, não deu certo aquilo, para com isso, nada de dúvida no coração, tenha fé, Deus te ama, tá, vai dar tudo certo, Ele vai te exaltar na hora certa, Ele vai te abençoar, porque Ele é fiel e Ele tem lindas coisas pra você, neste tempo. Então saiba que a vida é um presente que vale a pena ser vivida, celebre a vida que Deus te deu. Deus são vocês sob a água, a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, a minha vida é um dom, digita aqui agora. E compartilha essa dica com todos os seus contatos aqui no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, compartilha. E corre lá no meu canal no YouTube pra ouvir a homilia de hoje, Deus vai falar muito com você lá.